Fala de mim Que foi amigo Um rapaz como eu Não merece o cidadão Fala de mim Fala de mim Mas quem fala não tem razão Ou se o meu for despeito Fala de mim Não está direito Procederem assim Meu coração Não merece essa ingratidão Fala de mim Fala de mim Mas quem fala não tem razão Fala de mim 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 Todo mundo sabe Eu sempre fui amigo Um rapaz como eu Não merece eu te ativar Falou de mim, falou de mim A temporada não tem razão Falou de mim